Galera, tô indo comprar umas pulseirinhas ali de umas crianças, vou gastar uns 10 dólares, não queria, mas praticamente o preço de uma janta, mas é que, pô, não tem jeito, né? Olha aqui, tem gente, eu não tenho dinheiro para comprar, de todos vocês, wetts lo menos, eu quero comprar um por Luana, verão eu vou comprar esse aqui pra Luana, um pouco um pouco um pouco um pouco um pouco um pouco 30,000 um pouco olha eu posso comprar essas duas para 50 e eu vou dar mais 50,000 para vocês e vocês podem fazer o que vocês quiserem é isso tudo bem? um pouco para a braça e esse para todos ok, um pouco eu vou fazer para ela não 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 Um minuto, um minuto, vocês precisam escolher alguém. Eu não tenho mais dinheiro aqui. Mais tarde, mais tarde. Excuse-me. Olha, 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 olha. Olha, 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 olha. Se eu comprar um de mim, eu não tenho dinheiro. Mas eu não tenho dinheiro. Não, eu não quero comprar. Eu sou. E se você não está confusado, você vai dizer, ok. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou.